Paz, 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 justiça e liberdade Esse é o lema dos irmãos Que é fé em Deus Que representam essa facção Um salve de fuzil Que a muralha vem ao chão Eu quero paz, justiça e liberdade Esse é o lema dos irmãos Que representam nossa facção Um salve de fuzil Que a muralha vem ao chão Novamente tá no ar Viemos pra representar É Claudio e Ratio, os mensageiro leal Salve o primeiro comando da capital Todos prontos para lutar Em pró de uma só missão Eu quero liberdade pra todos os nossos irmãos Um fim a Bernardes e a opressão É chapa quente, amigo, pura disposição Cheque mate pra oposição Mais uma bandeira, se foi a chiada É a união de todas as quebradas Eu quero paz, justiça e liberdade Amo todos meus irmãos Que representam nossa facção Um salve de fuzil Que a muralha vem ao chão Paz, justiça e liberdade Esse é o lema dos irmãos Que é fé em Deus Que representam essa facção Um salve de fuzil Um salve de fuzil Que a muralha vem ao chão Se a vida é louca nós somos mais ainda Salve o nosso bonde e a nossa família Só terrorista, revolucionário Só descontrolado, vacilou, tá ligado Prejudicado, julgado pela sociedade O governo insistir nessa crueldade Mas se a guerra continua Vamos representando Até debaixo da terra É o primeiro comando É nóis bachada santista É nóis SP É tudo nosso Você pode crer PJL amigo É o nosso lema Um salve aos irmãos Que morrer em cena Paz, justiça e liberdade Amo todos meus irmãos Que é fé em Deus Que representam nossa facção Um salve de fuzil Que a muralha vem ao chão Paz, justiça e liberdade Esse é o lema dos irmãos Que é fé em Deus Que representam essa facção Um salve de fuzil Que a muralha vem ao chão O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Ha 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 Tchau, tchau.